e aí o pé pé o neninho olha a galera olha como é que tá ficando cara e graças a deus olha como é que tá ficando nossa nossa varandona cara olha olha que espaçam fica se revelando os espaços galera olha rapaz pepéu pepéu não vai correr ó vai correr pouquinho esse espaçam grandão que benção cara é pé ué quer ligar o rádio meu filho sabe ligar? Olha, bichinho no sábado. Liga o rádio, ligue. Ligeirinho, ele liga ali, galera. Ô, benção. Foi limpado isso daqui, ó. Tá no jeito. Tá lindo demais. Tá ficando no ponto. Ali tem areia pra fazer construção. Galera, talvez eu já vamos projetar pra gente concluir isso daqui, ó. Concluir essa parte da frente de casa. Espione o neném, já vai. Ô, meu Deus do céu. Vem, neném. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Amor. Olha, amor. Olha o amor, olha. Andando que nem gente, amor. Amor. Cucu. E aqui, ele cai aqui. Não vai não, vai não. Fica aqui, fica mais... Não, não, não. Vai ver a galinha, não. Ô, meu Deus. Agora aqui, galera. Não tem quem empate, não. Eu acho que é ir ver a galinha lá embaixo, o galo. Não, fica comigo, fica. Vem, vem pra cá. Vamos subir pro quarto. Vem. Vem. Ó, ti. Dodó, dodó. Não, dodó. Galera, se a criança quer, é difícil a gente parar, hein? Vamos pro quarto, bora? Vem. Ó, o espaço aqui, meu Deus do céu. Que espaço bacana. Alec vai jogar pra lá semana que vem. Tem que concluir aqui e entrar pra ali também. Pra deixar no ponto. E aqui já tá... Já tem partes concluídas já. Olha. Olha, querendo ligar a máquina, olha. Vixe. É? Quer ligar a máquina, amor? Quer? Amor. Bátio? Bátio? Vem, vem. Vem pro Bátio. Vem pro Bátio. Hum? Quer ir pra máquina? Quer? Quer ligar a máquina? Não, deixe ela, deixe. Vamos lá pra cima. Vamos subir. Olha. Quase. Galera, aproveitando pra mostrar pra vocês aqui, o que eu fui buscar em Santa Cruz do Capibarilho. Eu fui buscar esse novo investimento. Olha que beleza. Primeira de luxo. Olha a qualidade da roupa. Vixe. Teve um cara que disse, ah, eu trabalho aqui, vigiando o carro. Eu tô precisando de uma roupa dessa daí. Eu disse, não. Até pra você vai dar pra servir. Porque essa roupa, ela tem muita proteção solar. É um tecido frio. E de ótima qualidade. Que não vai se rasgar a tua. Então, eu vou poder mandar pra você. Tranquilo. Você vai receber a encomenda. E você vai ficar contente. Porque é um produto testado e aprovado. E é só o outro. Só pra mostrar pra vocês, galera. Bom, primeiro. Passei lá em Nitoritama. Eu almocei lá. É... Teve... Eu disse, graças a Deus, eu não fui reconhecido aqui. Mesmo assim, ainda eu fui reconhecido pelo garçom. Teve gente que disse, oxe, porra, era pra você achar, era ruim. Porque não foi reconhecido. Você tá meio que desfazendo dos seus escritos, assim. Mas, tipo assim, não foi me desfazendo, galera. Vocês podem ficar tranquilos. Foi um comentário assim. Não foi que eu falei. Não foi me desfazendo da galera. Foi porque... Aí, ver, é bom a gente ser anônimo. Pra ninguém saber... Ninguém quer assistir a gente, aí não conhece, né? Aí trata a gente de... Trata a gente do jeito certo, né? Tu é doido, do jeito assim, sem conhecer. Porque quando a gente conhece, tu é doido. É uma alegria da fera. Já vem pra cima e abraça e pede pra tirar foto. Aí... Quando a gente é anônimo, não tem nada disso. Por isso que eu disse assim, graças a Deus, eu não fui reconhecido. E foi só o ouro, o almoço lá em Toritama. Começou meio ruim, como eu disse, que... Disse até que o pessoal lá, os garçons estavam achando eu e o Casca de Bala meu, parceiro. Com cara de pobre. Mas depois ele pegou assim, começou a servir a gente. E deu tudo certo. Colocou as carnes bem boas lá, uma carne com gordurinha. Que teve gente que ficou besta. Teve gente de Seitalama. Deu foi uma hora dessa assistir em teu vídeo. Mas deu tudo certo no restaurante lá em Toritama. É muito bom o rodízio de lá, olha. E foi, parece que foi 40, 40 real. Bem baratinho, rapaz. Bem baratinho o rodízio. Tu é doido, meu. Queria almoçar ela lá de novo. Show de bola, galera. E esse daqui foi o produto que eu fui buscar. Teve outro disse, só por que deu B.O.? Por que tu dissesse que quase deu B.O.? Que foi o título do meu vídeo. Cara, eu tava lá. Juntou-se tanta de polícia. Que tu é doido, meu. Almoço, tu derra a polícia, eu não devo um centavo. Graças a Deus. Mas é o seguinte. Na minha caminhonete tinha 20 mil de mercadoria. E eu com a nota que o carro vai mandar ainda. Tudo vai passar pro contador tudo direitinho. Uma nota de 15 mil real pra ele. E o carro vai passar ainda a nota. Tudo 15 mil real. O produto tinha 20 mil de produto. Primeira de luxo. Aí eu tava com o produto ali. Mas sem a nota. Que o carro vai passar ainda pra mim. Pra dar tudo certo. Que vai ser só o ouro, olha. Mas foi sossegado. Que a gente não... A gente não anda fazendo estripulia, não. Nem fazendo coisa errada. Nem empatando das pessoas viverem. A gente quer prosperidade tanto pra gente quanto pros outros. Felicidade tanto pra gente quanto pros outros. E a gente quer alegria também, né? Quanto pra gente quanto pros outros. A gente não anda fazendo estripulia nenhum. E é só o ouro. E galera, quem quiser adquirir os produtos da gente, pode adquirir sem medo. Que eu mando e garanto. Esse conjunto de roupa custa 250 reais. Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. E outra novidade. Chegou o pendrive. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que beleza. Galera, olha o jeito que tá aqui, ó. Espação grandão tá ficando, né? Tá ficando lindo demais, ó. Agora vem pra cá. E a minha mulher já tá limpando ali, ó. Limpa pra deixar bem bonito, amor. Deixa eu passar. Bom dia, gente. Olha o tanto de produto aqui. A Alessandra viu que ficou besta. Tanto de produto. Tanto de mercadoria. Incrível demais, ó. Muita coisa. Muita coisa. Muita bênção, né? Pode adquirir sem medo nenhum. E a minha pressa eu fui logo na quinta-feira. Que na sexta-feira a gente fechou encomenda. A gente fechou encomenda ontem. A lã dos pios. O saco do matulão. A gente fechou encomenda ontem. Isso é a bênção, cara. A bênção. O nosso trabalho, né? É onde gera emprego e renda. Que é distribuída aqui pro meu povo também. E é só o ouro. Olha que bênção. Primeira de luxo, galera. Foi isso que eu fui buscar. Fui buscar em Santa Cruz do Capibaribe. Deu tudo certo. E na volta foi almoçado lá em Toritama. Se eu tivesse me ligado, eu tinha falado com... Tô em Toritama. E quem quisesse ir ver, só ia ver a gente no restaurante. E era só o ouro. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom final de semana pra todos vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Pai... 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 Obrigado.